Música Fala meu povo, tudo bem com vocês turma? Tô de volta aqui no canal nesse domingão gostoso Esse domingão aí de Calozão aqui em São Paulo Mas pra falar de um assunto maravilhoso Trazer informação gostosa, informações alegres Informações boas, graças a Deus E hoje eu vou falar desse artista aí Acho que o Brasil inteiro ama, curte o trabalho Tá com ele sempre em todos os momentos Seja ele num momento difícil, que ele passou por um problema de saúde E seja ele num momentos bons Então, e essa pessoa é o nosso cantor Cristiano Neves Quero falar um pouquinho com vocês dele, gente Mas antes de falar desse artista aí maravilhoso Quero pedir todos que estão aqui comigo Que se inscrevam aqui no canal Ative o sininho, dê um like, compartilha Isso é muito bom pra gente que trabalha trazendo conteúdo pra YouTube Isso é um temônimo pra gente, beleza? Galera, comenta aí também Após vocês verem o vídeo Comenta no vídeo E me fala de onde que você tá vendo o meu vídeo De onde que você... Qual estado que você é, qual cidade Que aí a gente responde na medida Dá porque é bastante comentários A gente manda um beijo pro seu estado Pra sua cidade, pra você Beleza, galera? E vamos lá então, sem mais delonga Vamos falar do que interessa Cristiano Neves Gente, Cristiano Neves Fez uma linda canção Chamada Mulher Na verdade É uma grande homenagem Que ele fez a todas as mulheres E ontem ele publicou esse videoclipe É uma música sensacional Linda Maravilhosa E além de tudo É uma homenagem Às mulheres Então eu fiquei apaixonado Nessa música Ouvi ela agora há pouquinho É uma música linda, maravilhosa Eu, sinceramente Eu sou suspeito a falar Porque eu sou fã do Cristiano Neves Então Mas você analisando a letra A melodia Você É algo que toca, gente E mais do que merecido, né? Essa canção Homenageando A todas as mulheres Desse Brasil Do mundo inteiro, né? Merece muito Primeiramente O respeito Daí pra frente Todas as homenagens Às mulheres Do nosso Brasil Do mundo De tudo Todos os lugares Do planeta Gente E agora há pouquinho Ele Ele gravou um vídeo Falando Que ele vai estar hoje Aqui no interior De São Paulo Para participar De um programa De TV E ele diz Pra nós E eu já estou Ligadinho Espero que vocês Estão aí também Beleza Meu povo Galera Fica a todos Com Deus Aquele abraço A todos E até o próximo vídeo Tchau, tchau Oi galera Tudo beleza Aqui é Cristiano Neves Olha Hoje em Guarulhos Vai ter festa E a festa vai ser Com minha amiga Cidinha Veiga Completando aí Doze anos de programa Viu? Show de bola Minha grande amiga Cidinha Veiga Viu? E olha gente Eu vi uma lista De artistas Que vai estar lá Presente Cantando pra você E eu também Vou cantar pra você Hoje Domingão Vinte e quatro De abril Viu? Lá em Guarulhos Não vai votar Sertaneja Rua Armando de Lima Número cento e sessenta Guarulhos Você não pode perder Viu? Vai ser show de bola Que espero lá gente Um abraço Do cantor Cristiano Neves E até lá Se Deus quiser